O Vitrine de Negócios está de volta aqui na Revenda Tim de Leme e tem uma novidade, mas quem vai contar é a Paula. E aí Paula, qual a novidade? É, na verdade veio a tecnologia 3G, está aqui em nossa cidade de Leme. Para tablet, modem, seu computador, para você conectar e ficar o dia todo na internet. É ilimitado então, né? Ilimitado, é um valor fixo mensal que você vai pagar. Ó pessoal, para vocês terem uma ideia, eu estou conectado no 3G aqui no YouTube, eu posso acessar vídeos aqui, porque é ilimitado e é banda larga. Você pode fazer isso também no computador e também no seu tablet. E tem planos específicos, né? Sim, todos os nossos planos Liberty, eles já tem o pacote de internet por um valor fixo mensal de R$ 29,90. Opa, R$ 29,90, então é a grande novidade para o pessoal de Leme saber que a Tim está com 3G aqui na cidade. Isso é uma grande notícia para todos nós, porque a gente vai ter muita acessibilidade, não é mesmo? Com certeza. Bom, e também tem os tradicionais planos Liberty, né? Para quem quiser escolher. Você fala ilimitado com qualquer Tim do Brasil, sem pagar deslocamento para quem faz e para quem recebe. Então você pode vir aqui para revenda a Tim. A gente está esperando você para fazer o seu plano Tim Liberty ou para vir aqui conhecer a tecnologia 3G. O telefone daqui, Paula? 3554-3890. Lembrando que a gente está aqui pertinho do antigo Cine Alvorada, aqui na 29 de agosto. Então é só vir para cá. É a loja revenda a Tim de Leme, né, Paula? Sim, estamos esperando todos. Música 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 Obrigado.